Boa tarde a todos. É com prazer que eu anuncio agora 29 e 31 de março na cidade de João Pessoa o Congresso Técnico Pedagógico da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras no Brasil. O Congresso este, que terá como pauta também a eleição da nova diretoria, pois o meu mandato se encerra agora dia 30 de abril e não poderíamos não realizar este Congresso e fazer dele um marco do movimento de bandas. Pois é exatamente essa nova diretoria que terá o compromisso e a responsabilidade de fazer as pessoas acreditarem na CNBF. Fazer com que os governos tenham credibilidade na CNBF e com isso fortalecer as entidades estaduais filiadas ou não. Porque a CNBF não está só para os filiados. Os filiados, é claro, tem, como diz o nome já, esse título de filiado. Mas na realidade, o movimento de bandas, o segmento de bandas, ele tem que ter o apoio da CNBF naquilo que for possível, né? Também não vamos pensar que a CNBF é fora de tudo. Na realidade, ela tem suas limitações, como todas as entidades têm. Mas teremos aí representantes de 17 estados que estarão discutindo, trazendo novas ideias e o mais importante, né? Esquecendo o passado, até porque é com esses erros do passado que a gente vai tentar acertar no presente e no futuro. Então a CNBF terá aí dois dias de muito debate, muito embate, mas que no final ganhe as bandas de fanfarras. pois elas precisam que a CNBF seja forte e esteja unida para vislumbrar o futuro melhor e mais digno para quem está nesta área de bandas de fanfarras. Quero agradecer ao amigo Léo pelo canal Banda Show, que faz um trabalho maravilhoso divulgando os maestros, as fanfarras e tudo mais que enobrece e enaltece as bandas de fanfarras do Brasil. Muito obrigado ao amigo Léo. Tchau, tchau.